Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom dia! Olha só, vocês estão vendo alguma coisa diferente no rosto da titia? Olha só, tem alguma coisa no meu rosto? Vamos pensar e fala para a titia. Tem alguma coisa no meu rosto? Olha só, vou trocar. Vou colocar outro. Olha só, tem alguma coisa no rosto da titia? O que será que é? Fala para a titia. Adivinharam? Acertaram? É um óculos. Muito bem, mini maternal. Tinha óculos no rostinho da titia. Olha só. São óculos, estão vendo? Esse é para usar quando está sol e esse é para usar quando vai ler, tá bom? Vamos fazer a atividade do livro? Olha só. Estão vendo o que tem no rostinho da menina? Hum, é um óculos também. Muito bem. Olha só. Vamos brincar de adivinhar? Vocês adivinharam o que estava no rostinho da titia? O que mora no meu rosto e me ajuda a ver o mundo. Olha só. Vocês adivinharam? É um óculos. Muito bem. Agora, vocês irão pintar o óculos da menina. E também aqui, vocês podem pegar imagem de revista e colar aqui. Vocês irão procurar óculos. Vê se a mamãe tem uma revista em casa. Procura e cola aqui, ó. Um óculos. Pode ser óculos assim, para ler. E pode ser o óculos de sol. Igual a titia mostrou para vocês, ó. Estão vendo? Que é mais escuro. Combinado? Um beijo e até. Tchau.